Muitas empresas, muitos investidores, muita gente também fora desse âmbito, está começando a substituir sustentabilidade empresarial por ESG. E eu entendo que não é isso, é isso que eu discuto no artigo, porque o ESG é muito importante e é necessário que isso não exista, mas é um olhar recortado a partir do que eu chamo de business case da sustentabilidade. Isso é super importante, isso motiva muitas empresas a avançarem, mas tem muitas coisas da sustentabilidade que eventualmente não estão cobertas por esse business case. O que eu proponho é que as empresas, ao analisar o ESG e os investidores, levem em conta não só essa convergência, mas também a relação que essa agenda tem com a agenda 2030, onde estão os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Os ODS são uma referência robusta e ampla para a discussão da sustentabilidade. Evidentemente, eles vão muito além do que uma empresa sozinha pode querer fazer, ou do que as empresas, no seu conjunto, têm que resolver. Ela é uma agenda que inclui estados e cidadãos e sociedade como um todo, mas ainda assim ela ajuda a entender aonde estão os limites e até onde vai a capacidade de uma perspectiva ESG contribuir para essa agenda mais ampla da sustentabilidade empresarial e, com isso, ajudar a resolver o dilema e necessidade que o mundo todo tem.